Salve, salve família, beleza? Aqui é o Droid, trazendo pra vocês mais um vídeo no canal, rapaziada, vem que vem que é nóis, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações, deixe seu like, compartilha esse vídeo, seja bem pra fortalecer o seu canal e bora pro vídeo A galera pergunta bastante pra mim, eu já fiz um vídeo mostrando qual eu uso pra fazer a transmissão das minhas lives aqui do canal E agora eu vou mostrar pra vocês um aplicativo que você vai usar pra você tá gravando a sua tela, tá? Pra você gravar a tela pra gravar o seu jogo Um aplicativo que eu vou mostrar pra vocês aqui, ele é o Do Record, só que atualizado, tá ligado? Porque não existe mais esse Do Record Esse Do Record foi, ele foi, vamos pausar, ele saiu da Play Store e agora entrou um outro, que é esse aqui, ó, Fenix Record É da mesma produtora do Do Record, tá ligado? Só que agora como não estão Do Record, eles fizeram esse Fenix Record aqui Vou até colocar aqui pra vocês verem na Play Store aqui, mano, ó, que agora ele é Fenix Fenix Record, aqui, ó, é esse aqui agora, ele é o Do Record agora, tá ligado? Olha, da Fenix Record mudou Mas é a mesma empresa, tá? Eles só mudaram aí porque teve alguns problemas aí com outro aplicativo E aí eles voltaram agora com esse aplicativo aqui, tá? Mas é da mesma empresa da Do Record, tá ligado? Então, mano, é a mesma qualidade, é a mesma parada Ó, vou mostrar pra vocês algumas imagens aqui, pra vocês acompanharem, ó Edição de vídeos, resolução, qualidade, FPS Pode ver que é a mesma parada, mano, não mudou nada do Do Record, ó Você faz transmissão ao YouTube, Facebook, Twitch É a mesma coisa, mano, compartilha os vídeos É a mesma coisa, não mudou nada Então você vai baixar aí, ele é bem leve Vamos ver aqui, agora eu não vou conseguir achar aqui Mas é dos mesmos desenvolvedores, ó Tem aqui o contato dos desenvolvedores, ó, Fenix Record e tal É os mesmos, mano, não muda nada E pode ver que é bem avaliado aqui no Ele é bem avaliado aqui na Play Store, então É top, beleza? Então, bora lá então mostrar pra vocês aí como vocês vão fazer aí a sua gravação É bem simples, mano, ó, você vai clicar no Fenix aqui, ele vai abrir E aí você vai clicar, mano Vamos primeiro nas configurações aqui dele pra você configurar antes Aí depois eu mostro pra vocês, tá vendo? Essa parte aqui, ó, deixa eu fechar aqui, já vou abrir Você vai clicar ali no Naquele botãozinho de canto que tem ali da câmera Aí você vai clicar nas configurações aqui, tá? Nessa caixinha de ferramenta tem como você colocar a captura de tela Que é pra você tirar uma foto Através de um botão que ele vai disponibilizar ali Pra você colocar a câmera, você puxa ali Ele vai aparecer a câmera pra você fazer a sua handcam aí Ele grava o gravador de GIF também Tem um pincel e tem a marca d'água, beleza? Então pra gente que vai fazer gameplay A gente usa só a câmera ali e a gente já consegue fazer de boa Vamos entrar aqui na casinha E agora vamos nas configurações aqui que é o mais importante, ó Vindo aqui nas configurações É... a gente vai ver que tem aqui, ó Configuração de vídeo, resolução Você clica ali, você escolhe qual é a melhor pra você Eu deixo sempre 1080p Qualidade de vídeo eu deixo automático Porque ele vai fazer isso automático pra gente FPS também deixo no automático, daí ele escolhe Mas você pode colocar aqui, ó, em 60 FPS, tá? É... orientação Que é o jeito que você vai gravar Ou em pé, ou na horizontal ou na vertical, né? Ou em pé ou celular deitado Você tem que disponibilizar aqui, ó Você tem que ativar esse botão Gravar áudio pra poder gravar o áudio do alto-falante Ele não grava o áudio interno do celular, tá? Ele só grava o áudio do alto-falante Então se você baixar o celular não vai sair o som do jogo Então você tem que baixar o jogo um pouquinho só e falar Pra poder sair o fundo do jogo também Porque senão não vai ter fundo Aqui é onde você quer armazenar E eu deixo nesse mesmo Aqui você pode inverter as cores Só que eu não mexo também Porque não vale a pena Modo de gravação eu deixo padrão Agitar o telefone eu deixo desativado O resto é que eu não mexo em nada E aqui, ó Contagem regressiva Você coloca quanto tempo de contagem regressiva você quer Quando você apertar o botão Pra começar a gravar Aí vai aparecer lá, né? A contagem regressiva Do 3 ao 1, entendeu? Vai 3, 2, 1 Aí começa a gravar Não sei se tem mais Vamos ver Ah, vai até o 10 segundos Então aqui no caso é Contagem regressiva Eu deixei de 3 segundos Mas se você quiser, tipo Vai gravar um vídeo E precisa de mais tempo, né? Você coloca 10 segundos E é isso, cara E aqui é aquelas ferramentas de gravação Que eu falei pra você Da câmera de captura e tudo mais Marca d'água Então tudo bem simples, mano Bem fácil de mexer Beleza? Então depois de feito tudo isso Você vai querer gravar Você vai apertar aqui Nesse cantinho aqui Onde tá O botãozinho E você vai apertar Nessa bolinha laranja aqui, tá? Nessa bolinha laranja A primeira aí de cima É onde vai começar a gravar E já vai aparecer O 3, 2, 1 Ou vai aparecer aí Perguntando pra você Se tem certeza que você Quer começar a gravar Tá? E você marca a caixinha Que você não quer mais receber Essa mensagem E aperta em confirmar aí E vai começar a gravação Não vou fazer Porque não tem como Como eu já tô gravando Com outro aplicativo aqui Não vai dar pra gravar com os dois, né? Mas é bem isso, mano É bem simples E aí a outra função de live Também é a mesma coisa Que o do do record, mano Você vai clicar na live ali E vai aparecer a opção Pra você tá escolhendo Qual plataforma você quer fazer A sua live E já era Beleza? Então é isso, família Espero que vocês tenham gostado, mano Bem facinho, bem simples Esse é o aplicativo que eu uso Pra gravar a tela do meu celular Tá? Ou pra fazer live, tá? Também dá pra fazer live Através desse aplicativo Dá pra fazer live do record Só como o do record agora Ele não está mais na Play Store Então você vai ter que baixar Esse Fênix aqui Beleza? Então valeu, mano Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Ativa o sininho pra receber as notificações Deixa o seu like Compartilha esse vídeo É nóis Até o próximo vídeo Que Deus abençoe a você e a sua família Fui